Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. A gente toda semana tem aqui o Movimentos da Semana, justamente para comentar o que foi feito de movimento do portfólio, a gente teve um essa semana. A gente teve aumento da posição de Pets, aumento de 40% nos 3,43%. Se continuar caindo, teremos continuidade do aumento da posição, dado que a gente vê a operação entregando um resultado consistente. Ontem a gente teve o aquecimento da temporada do quarto trimestre, justamente com um pouco mais de comentário sobre todas as operações do portfólio, incluindo Pets. O que eu vejo como mais contado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 26 de janeiro. Lembrando, as análises aqui embaixo na descrição com o link, eu falo aqui um pouquinho, mas é muito importante ver as análises completas. A gente começa com o Cruzeiro do Sul Educacional, a operação em um setor que tem sofrido com desconfiança do mercado, mas vem entregando um resultado consistente e positivo há bastante tempo, nenhum racional para o preço. Infracomers, após esse movimento recente de confirmação do crescimento mais agressivo da qualidade operacional, e o follow-on, que reduz a questão com relação à alavancagem. A operação com preço estável, vejo guinada para uma melhoria contínua, por conseguinte, eventualmente, refletindo o preço. Ambipar, a operação continua com crescimento por alavancagem, agora arrefecendo a agressividade, mas indo na direção de consolidação daquele crescimento feito por alavancagem, que foi justamente o que foi dito que seria feito desde a IPO. Então, a operação entregando um resultado operacional bem positivo, zero preocupado, especialmente com a dinâmica de redução de juros. Minerva vem com uma esticada no crescimento agora, com a compra de 16 plantas da Marfrig e um centro de distribuição, que deve ser um processo ali num momento mais positivo, dado que a operação agora tem outra estrutura, mas parecido com a compra da operação da América do Sul da JBS, que foi muito bem rodada, muito bem feita. Vejo a operação ali crescendo agressivamente, se não me engano, isso aqui aumenta, estimado ali 43% no faturamento. Vejo a operação mudando de patamar consideravelmente, o que é bem positivo. MRV vem na melhoria consistente ali, voltando à qualidade operacional paulatinamente do que tinha antigamente. A gente vê uma prévia operacional que traz aí já uma geração de fluxo de caixa, o que é bem positivo, dado que a gente viu um movimento indo nessa direção. A melhoria das margens brutas das novas safras devem ter continuidade, dado que a operação tem entregue o que tem prometido, no que tanja o retorno ali à qualidade operacional. Grupo Casas Bahia, passando pela reestruturação, a gente deve ter, a gente tem alguns trimestres aí ainda para chegar num nível ali de qualidade do que a gente espera, mas de qualquer forma a operação vem fazendo o que se propôs. Aí eu vejo ali um horizonte bem desenhado, justamente por isso, semana passada, se não me engano, a gente teve a dobrada na posição. Isso tudo explicado em uma análise ali bem mais aprofundada, que está no canal, que está aqui embaixo na descrição. Guararapes, a parte da Midway, o banco digital um pouco mais pressionado, normal nesse momento, na dimplência ali puxando. A parte de varejo de moda, mais próximo ali do pré-pandemia, o que não faz nenhum sentido com a precificação abaixo do pior momento da pandemia. Edux, também com entrega operacional ali no setor de educação muito positiva, o preço afetado pela desconfiança com relação ao setor, o que eu não vejo qualquer racional. XP, qualidade operacional consistente, mesmo nesse momento de maior risco percebido, que afeta diretamente o core das operações, negociação de renda variável, renda fixa e por aí vai. E a operação, além disso, crescendo nas partes não core, cartão de crédito, previdência e por aí vai. A prévia operacional trouxe justamente a continuidade desse processo, com algum nível de arrefecimento ali, receio com relação ao core e com um crescimento mais robusto nas áreas não core, o resultado deve vir casado ali com esse andamento consistentemente, levemente melhor, pouca oscilação, até que a gente tenha uma liberação aí do coisa, mas não justifica o preço. A Pets, como dito, aumento de posição, a gente tem a operação que entrega consistentemente um resultado bem positivo, no que tangeria a operação financeira, não vejo racional para a queda contínua no preço, vejo a operação eventualmente, especialmente com as lojas novas em maturação, que ainda deve ter ali um espaço para entrega operacional bem mais positiva, como a gente vê demonstrado nas análises, bem tranquilo com a operação, se continuar caindo, continuamos aumentando. Açaí próximo de parar ali com o investimento mais agressivo, a operação mesmo durante o investimento mais agressivo por alavancagem vem entregando resultado líquido positivo e é um fluxo de caixa muito robusto. Quando a gente tiver a parada desse investimento mais agressivo, aquilo ali deve ser, de fato, bem interessante ver, aquilo ali podendo ser, podendo de fato gerar valor para os acionistas com a melhoria contínua da operação e sobrando grana, dado que não tem mais aquele dreno de investimento mais agressivo. Azul, entregando operacional melhor do que o pré-pandemia, e o preço abaixo do momento do pré-pandemia em 70%, 80%, o que faz zero de sentido, a operação muito tranquila, zero vinculada com a questão da Gol. Próxima amortização de dívida relevante aqui em 2028, então, assim, muito positivo. Com a abertura agora da recuperação judicial da Gol, a gente deve ter, inclusive, choque de demanda positiva, por mais que seja pequeno, e a possibilidade ali de fazer movimentos mais agressivos, estratégicos para áreas que a Gol estaria na disputa ali, que agora não tem muito como parar para olhar esse tipo de coisa. A Cogna, operação ali que passou por uma reestruturação e vem entregando resultado muito positivo desde então, certo? Melhoria contínua com redução de alavancagem, capacidade forte de geração de fluxo de caixa após os investimentos, a precificação volta a reforçar por causa do cenário do setor que deixa os investidores preocupados, e, eventualmente, a realidade se impõe. Multi, resultado do trimestre passado negativo, bem negativo, mas com a zeragem da alavancagem, virou caixa positiva, caixa líquido, o que é bem positivo para a gente, dado que a gente tinha ali um covenant, que era uma questão a lidar. Não vejo a operação com dificuldade de retornar a qualidade operacional, especialmente após a zeragem da participação em smartphones, que tinha aí 200 milhões de estoque ali para queimar, que é o que tem afetado negativamente o resultado, a margem bruta e por aí vai. Lojas Renner, a entrega no varejo de moda, bem alinhado, próximo de 2019, próximo do pré-pandemia, a parte da Realize aí sim, atrapalhando ali a entrega operacional consolidada da operação. Não vejo nenhum sentido para a precificação estar abaixo do pior do momento da pandemia, então, vejo aí um desconto ridiculamente absurdo. Zemp, a gente vai no aguardo aí de uma maior clareza do direcionamento do Mubadala, que tomou uma posição aí de aproximadamente 40% da operação. Não vejo aquilo ali migrando para um OPA, para uma oferta pública de aquisição, até por causa da RBI, da Restaurant Brands International, que é a dona da franquia, que já deixou claro que não tem interesse ali em manter a franquia se aquilo ali for simplesmente tomado pelo Mubadala. Isso aí já foi assunto na outra vez que houve tentativa. Além disso, a gente tem a operação ali com possibilidade de expansão mais agressiva, rodando ali com expansão no ecossistema digital, a precificação muito, muito deprimida, abaixo do pior momento da pandemia. Volta a reforçar, onde tudo estava fechado, não faz nenhum sentido. A Alpargatas vem com trabalho de melhoria contínua depois de uma queda forte na qualidade operacional. A gente agora, com o CEO definitivo ali para a operação, vejo melhoria contínua, eventualmente refletindo no preço, zero sentido, nesse desespero todo com a operação. A Móvel é toda engatilhada para aproveitar assim que a gente tiver uma liberação do consumo, certo? Que está mais travado ali nesse momento ainda de tensão no que tange a economia, ainda uma reação ali com relação a juros mais alto e por aí vai. A melhoria de margem de contribuição consistentemente, a liquidez deixa ela passar por esse momento sem qualquer tipo de risco de insolvência. Serena, dois projetos ali de investimento ainda acabando, o Assuro A5 que deve acabar nesse trimestre ou no próximo e o Good Night One. E aí a gente deve ter justamente um direcionamento tanto de capacidade mais fácil ainda de redução de alavancagem, dado que a princípio não teria mais investimentos, ou então justamente de reinício de ciclo de investimento com o cenário de juros mais baixo no futuro, qualquer uma das duas decisões para a gente é bem proveitosa, ou crescimento futuro ou redução de alavancagem agora que eventualmente vai resultar exatamente nisso, em crescimento futuro. Neo Grid com foco ali em melhoria da operação, foco nas partes mais rentáveis. A gente tem uma migração que foi feita do trimestre passado para esse de foco ali em CPD, Consumer Package Goods, uma lasanha congelada, eu gosto de usar como exemplo. E a gente vai ver aí o primeiro trimestre depois desse foco ali mais direto, especificamente nisso, CPD no Brasil. Estou bem curioso para ver, a precificação não faz jus à operação, que por mais que tenha ali substituição de receita das partes menos rentáveis antigas para as partes mais rentáveis agora, a gente vê um cenário médio e longo prazo muito positivo para a operação. A Melnick, uma forma ali de se expor a um mercado bem específico de construção civil, Porto Alegre e região metropolitana, a operação RodaBank, vem com redução contínua de estoque pronto, e foco ali na compra de Landbank com cash e não permuta, justamente visando a melhoria contínua da margem bruta. A gente deve refletir na qualidade operacional à medida que o tempo vai passando. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ela falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado e na live durante a noite, das 8 às 10. Vale lembrar aí, galera, que a gente tem o aquecimento do quarto trimestre de 2023, que vale a pena assistir, foi postado ontem e está no canal. Valeu, galera, beijão!